Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Aqui eu falo sobre política, religião, tecnologia e eu vou dar continuidade aqui ao vídeo número 3 de particionamento de HD. Vou mostrar agora utilizando o meu pendrive, o programa Easeus, ou Easeus, quanto faz, Easeus, deve ser US, deve ser Estados Unidos, não sei. Easeus, então eu vou utilizar o pendrive para isto, ok? Bom, vamos lá. Bom, já estamos aqui com o programa Easeus ou Easeus aberto e aqui embaixo já está o meu pendrive, ok? O pendrive é muito interessante, você pode também transformar o seu pendrive em uma unidade bootável, mas isso aqui não é a questão. Às vezes você faz algum tipo de instalação no seu pendrive e por algum motivo o programa que instalou reduziu a partição dele. Então você vai ver aqui. É interessante que esses programas antigamente não lidavam com as partes USBs, agora lidam com elas. Note que esse pendrive aqui está como a trilha inicial, depois eu vou explicar como eu falei mais sobre isso, como MBR aqui embaixo. Mas eu posso transformá-la também em GPT. É só clicar aqui, botão direito e está aqui, converter para GPT. Coisa interessante que o Almey não consegue fazer isso. Vou abrir o Almey aqui agora para vocês verem. Estamos aqui com o Almey aberto, o Almey aqui está em MBR, mas quando você clica com o botão direito, não tem como converter para o disco GPT. Pode ser porque seja gratuito essa parte. Não sei, o outro também é gratuito, o outro Easeus também é gratuito. Ele está desabilitado, mas ele pode ser feito, está vendo? Coisa interessante, já que já no Azeus, ele deixa desabilitado essa função. Bom, já estamos aqui de volta ao Easeus. Acho que é Easeus. Sei lá. Bom, então a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Partição. Clica no botão direito. Eu vou utilizar, eu estou utilizando o Easeus no pendrive, porque eu desconectei o meu HD que eu tinha colocado ali de 80. É a mesma coisa. Estou mostrando para você que pode ser feito, tá? Então, às vezes, eu vou, por exemplo, vou deletar aqui. Cliquei na unidade do meu disco básico. O nome dele é esse aqui. Por isso que eu me gui pelo nome. Pelo tamanho e pelo nome. U, é, H, é, U, U, IF. U, U, I. Clico no botão direito. Excluir, deixa eu ver. Excluir aqui. Excluir partição. Pronto. Vou excluir partição. Ok. Ele excluiu a partição. Ok? Agora eu clico no botão direito e vou criar a partição. Ó. Aqui é só arrastar, gente. A mesma coisa. Só arrastar. Então, eu posso criar. No caso aqui, o pendrive, eu vou limpar tudo. Mas, às vezes, tem pendrive que estão assim. Ó. Vou até botar aqui a etiqueta ou o nome. Tá. Como pendrive. Pronto. Já foi criado. Agora eu mando aplicar. A modificação feita. Ó lá. Já está. Vai modificar. Vai modificar. Pronto. Ok. Já está modificado. Já deve constar lá dentro. Pendrive. Vamos verificar? Tô abrindo aqui na minha unidade. Computador. Aqui, ó. Unidade pendrive. André, ele tá com uma partezinha azul. Normalmente é o arquivozinho que ele cria lá. Só com os dados da formatação. Uma coisa assim. Mas, ele já está aqui. Só que ele tá vazio. Tá aqui vazio. Acabei de clicar nele. Está vazio. Então, gente. É muito simples de se trabalhar com o Easeus ou com o Almei. Muito prático. A sua atenção é só nisso aqui. Se você tiver... Mas, como você... Como a ideia, o que eu tô aqui tentando passar pra vocês, é que vocês utilizem mais seguramente o seu HD. Não vai ter esse problema. Você só vai ter uma unidade aqui só. O que é bem diferente. Só que você vai prestar atenção que... O que é que vai acontecer? Pode ser que a sua unidade esteja igual a essa daqui de cima. Dependendo do sistema operacional. Tem no mínimo duas. Tá? Tem uma de... Se for Windows 7, tem uma de 100 megas. E outra total. Pode ser que o seu HD também já esteja particionado de fábrica. Com uma parte... Com uma parte do sistema operacional de cópia. Vai aparecer bonitinho aqui. E vai estar escrito a outra parte. A parte do sistema você não mexe. Se for uma coisa só. Você simplesmente vai desfragmentar. Pra ele arrumar tudo bonitinho. Você vai encolher a parte do sistema operacional. Normalmente deixa no mínimo o dobro do valor que tá lá. Se tem 50 GB usado. Você deixa 100. Se tiver... Como eu já disse. Se você tiver 500 GB. É muita coisa, né? Faz de conta que tem 500 GB. Então tem... 250 está cheio. 250 está vazio. Tá? Isso que vai aparecer aqui. É o arquivo. Estou simulando aqui no pendrive. Isso que vai ficar aqui. É um arquivo de uso do seu sistema operacional. Então você vai clicar aqui. Botão direito. Redimensionar. Vai fazer isso. Pode bater no talo. Que ele não passa. Ele não vai atropelar. O sistema não deixa passar por cima dos arquivos. Puf! Vai sobrar ainda. 195 GB. Beleza. Vamos dizer que fosse... Tá? Fosse 150 GB. Tá? Só pra fazer de conta. Ah, manda ok. Ele manda aplicar. Tá? E com os arquivos dentro, gente. Já demora um pouquinho mais. Por que que demora um pouquinho mais? Porque ele, às vezes, tem que mover arquivos do lugar. Por quê? Apesar de estar aparentemente vazio, pode ser que tenha ficado alguns arquivos. E o programa lê e tá transferindo os arquivos daqui e aqui pra dentro. Por isso que é bom desfragmentar antes de fazer isso. Que isso facilita o trabalho do programa. E vai ser bem menos tempo. Que ele não vai ficar tirando coisas que estão lá dentro. Então, isso aqui, com certeza, ele tá movendo alguma coisa que tem aqui pra aqui pra dentro. Que ficou. Porque eu fiz um montão de teste aqui. Que deu errado pra poder fazer essa gravação. E não desfragmentei. Aí ficou algum resquício ali dentro. Ok? Então, com certeza, desfragmentando, isso vai ficar bem mais rápido de ser feito o trabalho. Lembrando que isso é uma situação que não é assim. Vai ser muito azar da sua parte e falta luz. Por isso que é bom ter no break. Ah, André, quer dizer que se eu não tiver, eu não devo fazer? Não. Gente, vai ser muito azar teu. Você está fazendo esse serviço justamente no momento que falta luz. Se você é uma pessoa azarada, não faça. Você é muito porque ele tá movendo arquivo do lugar. Se falta luz, vai ter problemas. Só isso, mais nada. Entendeu? Só isso não, bastante, né? Só isso, nada. Mas não é o fim do mundo. Vai ser muito azar da sua parte, né? Eu tenho no break, nem escrito a cabeça. Mas quando eu não tinha no break, eu fazia isso do mesmo jeito. Eu tinha que fazer. Tinha que fazer. A gente torce pra não faltar luz naquele momento, né? Pra não ficar mexendo, pra não corromper arquivos. Vai demorar. Vai demorar muito no seu. Isso aí, lembrando que isso aqui é um pendrivezinho de 8GB. Então a tendência é ser mais rápida. E olha que demorou. Vamos lá. Vamos esperar. E... Tadam! Pronto. Aqui. Ele acabou de liberar esse espaço. Agora eu clico com o botão direito. Mando criar. Uma. Sim. Ok. Bota o nome de baú, por exemplo. Baú. Ou meus arquivos. Tanto faz. Ele vai marcar. Vou dar o ok. Agora vai ser mais... Deveria ser mais rápido. Olha lá. Ok. Mas por que não foi? Ah. Tô fazendo aqui ainda. Ok. Vai dar uma letra pra ele. Olha lá. Letra G. Vamos ver lá no Windows Explorer. No meu computador. Aqui. Aqui. O baú. Ah. Eu fico com dois nomes baú. Eu já tinha colocado o baú. Aqui seria sistema. Tá aqui. Tá vazio. O erro foi meu aqui. Aqui é como se fosse o sistema operacional. Que eu botei o nome baú também. E aqui seria o baú. Tá vazio. Entende? Agora eu posso pegar as informações que tinham aqui dentro. Guardar aqui dentro. Tá? Gente. Espero que você tenha entendido. Tem muitas coisas aqui. Tô tentando ser bem simples pra você entender. Tá? Qual é a função do parcionamento é essa. A importância de você deixar separado o sistema operacional dos teus arquivos de vídeo, de texto, de imagem. Fica só para o sistema operacional. Quando você tem que formatar, você formata isso. Ok? Paro por aqui. Esse aqui é o Iaseus e o Almei. São dois programas excelentes pra você trabalhar. Pode até os dois, se você, se um sobrar algum espaço, você conserta no outro. É muito... Eu acho simples. Tem que só ter atenção aqui pra você, como eu aqui, não fazer bobagem de me apagar aqui por acidente aqui o meu outro HD. É bem distinto. Mas às vezes a gente com pressa não presta atenção, né? No que tá acontecendo. Então ele sempre pergunta antes de realizar as modificações. Você, você, ui, caramba, modifiquei no lugar errado, não vi. Você cancela e vai no lugar certo. Bom, gente. Como vocês viram aí, tá? Tenho agora, ficou dividido os arquivos. E no próximo vídeo eu vou ensinar como você transferir. Né? André, não é só pegar e arrastar? Ou pegar e cortar? Não. Porque normalmente, meus documentos... Suas fotos, vídeos, fica tudo dentro da pasta meus documentos. Então é muito melhor você, ou você recortar, ou mover. Eu vou procurar como é que é o mover no Windows 10. Eu não sei. Eu sabia no XP. No XP você só clicar no meu documento. Movei, movia. Acabou. Mas esse aqui, parece que eu vou procurar saber como é que é o mover. Aí eu vou ensinar no próximo vídeo pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.